Olha, essa semana o Atlético se garantiu como o único brasileiro na semifinal da Taça Libertadores da América. E, além de bater um bolão, o time mineiro conseguiu juntar uma torcida de beldades para a alegria dos marmanjos. Dá gosto de ver isso aí, hein, balança? O galo tá voando e no terreiro dele, então, não tem pra ninguém. Esse ano, venceu todas as partidas em casa. Pra muitos, é o time que hoje joga o futebol mais bonito do Brasil. E será que Ronaldinho, Jô, Tardelli e companhia estão buscando inspiração na torcida? Feudades alvinegras não faltam. Atriz Mariana Rios, mineirinha de Araxá, abre a lista das atleticanas que deixam qualquer goleiro de queixo caído. Atriz Isis Valverde é outra mineira que escolheu o Atlético. Pra ela, eu tenho certeza que o Ronaldinho emprestaria dessa. E pra comandar o ataque desse time de beldades, ela, a Sheila do vôlei. A Sheila não perdoa, e o galo? Também não. Os galos estão, acho que eles estão assomelhando mais ao vôlei, estão ganhando tudo, né? O vôlei também ganha tudo no Brasil, então, acho que tá parecido. O galo com a seleção brasileira de vôlei hoje, tá bem parecido. Na hora de 2013, 2013, o nome do galo. Tomara que vem tudo esse ano. Imagina, mineiro, Copa do Brasil, Libertadores, campeonato brasileiro e Mundial. Só isso? Uau! Sério, e você também é número 13, né? Sério. Seu número na seleção. Foi coincidente, sinceramente na época eu não sabia que 13 era o número do galo, né? O galo, mas acho que faz parte da minha história. E tem também o Miss Brasil no time das Musas do Atlético, Natália Guimarães. Calo doido! A Natália, Miss Brasil, 2007, segunda colocada no Miss Universo. É atleta titana de coração. Com certeza, há muitos anos. Assim, quando eu era bem pequenininha eu escolhi, assim, escolhi o Atlético. Sem entender muito de futebol, mas com meus 15 anos eu comecei a desfilar para o Atlético. Eu fazia desfiles, quando eles faziam os novos uniformes, quando eles iam apresentar. Nessa época eu conheci, né, a massa mesmo, a galocura. E realmente é muito emocionante, até de lembrar, já fico arrepiada. E você já foi homenageada pela diretoria do galo, né? E aí o galo de prata. Só criticando o que é aquele galo. A modelo Daniela Sicarelli, jurada do Vassal em Brasil, também já foi homenageada com o galo de prata. Isso é muito legal. Os homens suspiram por ela. Mas a abriça e filofantina suspiram a mesma pelo Atlético. Olha ela aí, toda feliz com o galo de prata. E será que vem mais duas musas por aí? E olha só, gente, a Natália tá grávida, olha só que barriga linda, seis meses, grávida de duas meninas. Mas vem cá, você é casada com o Leandro do KLB. Que é corinthiana. Que é corinthia. Corinthia, o coração! Eu acho que vai ter briga, dos dois lados. A primeira vez que eu senti uma delas mexendo foi exatamente no jogo do galo. O Ronaldinho tinha acabado de fazer um gol. Por sinal. Senti a primeira chutada dela. Eu falei, essa daqui é pletiscana. A Sheila, quando tiver um filho, também vai passar pelo mesmo dilema da Natália. O marido Breno também é corinthiano. Mas hoje quem tira onda é ela, já que o Corinthians tá fora da Libertadores. Eu queria tirar onda na semifinal, né? Antes de ganhar da Corinthians, cruzar na frente. Mas teve que sair antes, não fiz fazer nada. Uma das melhores amigas também sofre com a Sheila. A meio de rede do Odasco e cruzeirense Adenísia. Ela adora mandar mensagem quando o Cruzeiro ganha alguma coisa. Agora ela vai ver também. A Sheila também é terrível nas redes sociais. É só o Atlético ganhar que ela aparece cantando de galo. Outro dia, depois do jogo de São Paulo, eu trouxe a mesma coisa, né? Aí veio um palmeireiro e falou, ah, você não cruzou com o Palmeiras ainda. Eu nem consegui cruzar para tirar o Palmeiras, você não dói. A Natália é mais curtida. Mas também não deixa de expressar na internet toda a paixão pelo galo. Galo! O primeiro título de 2013 já veio. Sabe, essas belas atleticanas não possam inspirar ainda mais o Ronaldinho, Bernard, Hebe, Subi Atlético Mineiro, Galo forte e vingador.